Vambora tio, é bom que tem nego de tudo que é comando aqui né, tem nego do Goy, do Hell, do Pira, do meu PS4, do Ezete, do Aliate Tudo que é comando mano, caraca hein Tá notado tio, tá notado, tá notado O meu também tá bugado mano, mais um, uma época de caça aqui Ah mano, eu também sou ruim né, então Também sou ruim cara, eu sei como é Caralho, que dano é esse Ah, peguei os dois Ai caralho Meu traje, meu traje Meu traje, ai caralho, meu traje Meu Deus mano, caralho Que loucura Toma Caralho, que loucura rapaz É tá, meio bugado, nossa levei bonito hein, o cara tacou um RPG bem na minha frente cara Ah, é de like mano O cara podia me matar na arma, ele preferiu pra tacar um RPG Sai mano, sai daqui Sai daqui mano Nossa, levei um RPG do Biel Ô caralho, para de remarcar aí vocês no moral Ai caralho Meu Deus mano Ai caralho, eu vou fazer essas coisas, eu vou fazer essas coisas, ai caralho Eu ia tentar zoar o cara ali, mas não deu certo Eu ia zoar o cara ali, mas não deu certo Falha no engano Que isso Maduro Caralho, a minha arma tá bugada Ai meu Deus Ai meu Deus Isso aqui é Puro todinho no sangue mano Tá ligado Nossa, que mentira Ah não, foi o outro que matou Pô, já ia falar que mentira Olha o filho da Caralho, eu tô me marcando dentro da casinha Eu ia se fuder Porra Tão me marcando dentro da porra da casa Eu? Ai caralho Porra, tá tudo bugado aqui cara Na moral Ah, problemático Qual é mano, deixa eu comprar munição Pô, o cara tá bugado aqui hein Na moral tio Na moral, na moral Na moral Olha a minha arma Não quer bugar Ai meu Deus Quase eu levo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ah, mentira Cara Que mentira Eu atirei primeiro Como eu não matei primeiro Caralho Puta que pariu Eu tô com medo mano Você jogou bem pra caralho Puta que pariu Ô Biel Tira esse corpo invisível Mano aí Na moral Vi Pô mano Tem nego aí Toma Peguei o Biel Ô Biel Tira esse corpo invisível Mano Na moral Tira aí Ai caralho Meu Deus Ai filha da mãe Caralho Que loucura hein Ai eu fiz cagada mano Puta que pariu Mano eu pensei que a minha RPG não ia ficar ali Mas ficou Morreu Morreu Ah Matei ainda problemático Que isso hein Que isso irmão Só por Deus Ah Peguei Mano Que isso hein Que loucura meu povo Só na manha Só na manha Só na manha Deslike hein Que isso hein Por Deus irmão Só por Deus irmão Sai filha da puta Ai safado Ele bota na faca mano Ai que filha da puta Nossa que filha da puta Cara Eu tinha visto esse Que eu pensei que ele alinha na arma Mano Nem reagi mano Ah que sacanagem Na moral Muita sacanagem Que filha da puta Cara Ah vou descontar em alguém Foda-se Caguei Eu vou descontar em alguém Vai se foder Não gostei Não gostei Ai eu morri Muito safado mano Só porque eu bato na faca Os cara querem bota na faca Agora Porra Também eu vou fazer uma pontuação Ai caralho No meu lado Madun Vou fazer uma pontuação Monstruosa também Só por Deus Toma Ai mano Sabado Ah não Vou me matar Que isso mano Que isso hein É assim que eu gosto De mata-mata Tio Tem que ser disputado Tá ligado Se não for disputado Não tem nem graça mano Safado Me matou na faca mano Vai se foder Bom Alguém vai pegar Essa porra aqui Ai safado Droga Maníaco Tá me seguindo Cara mano Ah foda-se Caguei também É mesmo O Bial Tá invisível Cara Que sacanagem Ah Madun Que safado Mano Que safadinho Você é uma pessoa Muito safadinha Madun Uma pessoa Muito safadinha Toma 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 Meu chapa Toma 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 Ganhei Porra Isso que é mata-mata Mano Isso que é mata-mata Porra Vem logo uma vantagem Do caralho Safado Mano Eu não sei quem foi Quem me matou na faca Alguém me matou na faca Não me lembro quem foi Mano Só de zoeira Filha da puta Matou Nananananananana Ai caramba Eu não sei quem foi Eu não me lembro Mano Eu não me lembro Foi o Será que foi o Manico Eu não me lembro Ele ficou em último Eu não me lembro